Serei o rei Esta terra serei Serei o rei Esta terra serei Meu pai me deu Para reinar E eu farei Jerusalém Capital Do meu reino Serei o rei Desta terra Serei o rei Desta terra Serei O rei Meu pai me deu Para reinar E eu farei Jerusalém Capital Do meu reino Serei Serei o rei Desta terra Serei Serei o rei Serei o rei Desta terra Serei Meu pai me deu Para reinar Oh yeah Alright now E eu farei E eu farei Jerusalém Capital Do meu reino Serei Serei Desta terra Serei Desta terra Serei Serei Desta terra Serei Desta terra Desta terra Serei